Salvações, meus amigos do YouTube! Nós estamos aqui para anunciar para vocês, vai ser a nossa ida para onde? Primeiro vamos para a Cazeara. Vai ser a nossa ida para o Rio Araguaia. Rio Araguaia. Olha só, pessoal, tem muita coisa aguardando vocês. Tem muita coisa boa vindo por aí para vocês. Já fomos no mercado, fizemos as compras. Vou mostrar aqui. A compra da Cleia, que não pode faltar. E olha, um negócio muito importante também, mostrar para eles aqui. Esse aqui é o leite fermentado. Ele é bom para reconstruir a flora intestinal. Detalhe, com lactobacílios vivos, que eu preciso ser desse jeito. Porque tem outros que não tem, vivos. Já estão tudo morto já. Não serve não. E aí o que mais aí, Cleia? Forma. Para o nosso café da manhã. Para o nosso café da manhã. Temos o queijo. Olha aqui o valor. Senta um pouquinho. Deixa eu mostrar assim para vocês. E aqui, olha só, a mortadela da fumada. Outra dica muito importante aqui, para você que vai viajar para a beira do Araguaia. É importante estar vacinado contra a febre amarela, né? Porque há um certo risco, né? Desse tipo de mosquito lá, né? É verdade. E outra dica também. Que é rio, né? Tem matas. Para quem vai viajar, levar a criança também. Levar o colete, né? Para a criança. Ou a boia, aquelas boinhas de braço, né? Boinha de braço. É boinha de braço também. Ou colete. E esse tipo, os equipamentos de proteção. Protetor solar, chapéu. Isso, protetor solar. Que é para não queimar a pele, né? E sempre manter hidratado. O mais importante. E muito cuidado com o sol, né? Sim. Principalmente aqui no estado. Aqui em Palmas, no estado Alcantins em si, o sol realmente queima bastante. Queima. Queima sem que... Só perde para a beira do Mar, né? É, aquela do funil mesmo, eu tive uma pequena insolação nas costas. Foi? E aí, vai. Vamos seguir viagem, então. Vamos seguir viagem conosco. E vem conosco. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Ritmo, ritmo de praia Ritmo, ritmo de praia Ritmo, ritmo de praia Olá pessoal, saímos de casa, ainda estamos em Palmas, sentido ao Rio Araguaia Olha só pessoal, nós vamos mostrar um visual espetacular, logo na saída de Palmas Você acha bonito, Cleia, esse visual aqui? Eu acho Nós vamos mostrar o lago da usina hidrelétrica do Lajeado Passando pela ponte Henrique Cardoso, coisa assim né? Fernando Henrique Cardoso É, pela ponte Fernando Henrique Cardoso Então pessoal, olha só, que imagens impressionantes Imagens que quando chega aqui, a gente já dá vontade de ficar aqui Porque é um local realmente muito bonito Estamos passando próximo à praia da Graciosa Está aqui a nossa esquerda, praia da Graciosa E vamos começar o trecho da ponte Que esse trecho aqui, essa ponte aqui, ela foi feita antes de encher o lago Então aqui na verdade, são 8 quilômetros Porém, a maior parte desses 8 quilômetros é constituída por aterros Foi feito um aterro, aí depois encher o lago Isso para baratear o custo Olá, não sei se dá de visualizar aí, a ilha do Canela Está logo aqui à nossa esquerda Só sei que é um visual realmente muito bonito Impressionante isso aqui, olha só Não sei se dá de visualizar aí, mas não sei se dá de visualizar aí 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 Só uma visão espetacular, olha os cabelos da Claria do Lando. Está bem forte o vento aqui e isso aqui é o lago, o lago bateado. Vou mostrar lá as ilhas, olha só. As ilhas estão lá, olha, tem uma que é a Ilha do Canela, lá na frente lá, tem uma que é a Ilha do Canela, não sei se está a dizer, e a outra é a Ilha das Cobras, eu acho que é a Ilha das Cobras. E é realmente muito bonito. E aí A Ilha das Cobras, eu acho que é a Ilha das Cobras. E dando essas paradas aqui para mostrar essas imagens para vocês. Olha só, olha que praia bonita. Muito lindo. Muito bem organizada, muito bem estruturada. Pessoal, isso aqui é no município de Porto Nacional, essa praia. Só que o nome do local aqui é Luzimangues, é um distrito de Porto Nacional. Pessoal, isso aqui se tornará uma cidade, porque é muito grande aqui, Luzimangues, é muito grande. E tem tudo, né? Tem tudo. Tem tudo. Tem tudo. Tem tudo. Até subprefeitura tem. Uhum. E olha só, olha as imagens, pessoal. Olha essa praia. Ainda é cedo, não tem muitas pessoas. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.